Vamos saindo galera, salve salve Vamos sair pro rolê Bora, bora Vamos lá Vamos fazer umas 60 motos aqui na rua agora Claro que eu to vendo aqui O pneu dele ali, deixa o perninho longo pra dar uma picada ali O pneu dele ali, deixa o perninho 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 Show de bola galera, é ou não é? Vai se ligando na paisagem Tá no interiorzão, na fazenda Olha o cemitério aí Nem cerca tem Tchau 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 . 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 Vamos ver o que aconteceu ali com a baia aqui na morada Vamos ver o que aconteceu ali com a baia aqui na morada Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. Devagarzinho, porque... Já tomamos uma canjebrina. Então temos que ir devagar. Agora não temos problema. Vamos lá, mano. Carjebrina de lei, né? Nesse lugar feio aqui. Hahahaha. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, daqui. O que é isso? Oh caralho! Ai cara! Ai cara! Ah, ai cara! Ai cara! Percenou por aí! Percenou por aí! Percenou por aí! Vamos lá. 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 O negócio aqui é tão rosa que tá dando pra sentir cheio de bosta de vaca. Vamos lá. 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 Vamos lá.